As micro e pequenas empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional tem prazo até 31 de janeiro. O limite para a micro empresa passa de 240 mil reais para 360 mil reais e o da pequena de 2 milhões e 400 mil reais para 3 milhões e 600 mil reais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a mudança vai permitir que as empresas ganhem mais mercado. O reajuste nos tetos do Simples Nacional alcança diretamente as mais de 5 milhões e 700 mil empresas do sistema, incluindo 1 milhão e 800 mil de empreendedores individuais e terão seu limite de faturamento anual ampliado de 36 mil reais para 60 mil reais. O que segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, representa 95% de todas as empresas que existem no país.